Coletivamente o Bragantino tá muito bem nesse nível. Agora tem uma tomadinha que você consegue no meio do jogo assim, um interruptor que você consegue ligar, Caio? Tá 8 a 1 em finalizações pro Bragantino. O São Paulo tá muito relaxado, o São Paulo tá muito desligado e o Bragantino parece que é o líder.